A professora Kate da Silva Melo, professora do programa Universidade Aberta do Brasil, está realizando uma avaliação do Ministério da Educação em todos os polos, no que tange a estrutura física e pedagógica. Em Alto Araguaia, a avaliação foi feita nesta terça-feira e a impressão acabou sendo positiva. Hoje eu estou vindo aqui representando o MEC e a CAPES, uma parceria que eles estão fazendo para avaliar os polos de apoio presencial da UAB, para a gente ver como está funcionando o atendimento aos alunos, a infraestrutura do polo, os recursos, laboratórios, laboratórios de física, laboratórios de biologia, biblioteca, infraestrutura e todo o recurso que os alunos precisam para ser bem atendidos. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Eu estou aqui no Polo de Alto Araguaia, nós temos colegas em outras regiões do Brasil e nós estamos coletando material, dados, informações para o MEC e para a CAPES, fazendo uma avaliação e ver em que medida podem pensar políticas públicas de intervenção, de melhoria, de orientação ao polo, de orientação ao coordenador, ou à prefeitura, às entidades mantenedoras. A impressão que você já teve do polo aqui de Alto Araguaia? O polo eu fiquei encantada. Ele é muito bonito, bem organizado. Tem um ou outro problema, mas são pequenos, problemas fáceis de resolver, problemas pontuais. Alguns já estão encaminhados, né? O coordenador do polo falou que algumas situações que a gente encontrou problemas já estão no meio do caminho para serem resolvidos, mas, de forma geral, acho que está muito bom. É uma pena que um polo desse, com essa infraestrutura toda, ainda esteja sendo tão pouco habitado, né? Só dois cursos. Isso eu acho triste, muito triste. Tem potencial para oferecer bastante curso, atender muita gente, e, por enquanto, só dois cursos, né? Estamos perdendo aí a oportunidade de aproveitar esse espaço. Nós temos um problema de acessibilidade que foi já detectado na outra avaliação que o Ministério da Educação apresentou, porque o acesso ao piso superior do prédio aqui da Universidade Aberta, ele é através de escada. E existe uma lei federal que determina que os prédios públicos têm que ter rampa ou outra forma de acesso para as pessoas com mobilidade reduzida. Esse problema já está sendo resolvido, porque o prefeito já autorizou a compra da plataforma de elevação e está sendo encaminhado para o setor de licitação. Outro problema que já vem se arrastando há algum tempo, mas que alguns encaminhamentos já estão sendo providenciados, que é a questão de resolver a energia elétrica para o laboratório do Ministério da Educação, que está no piso superior também. Eu, ontem, ainda peguei uma declaração da Renata, do setor de licitação, essa declaração com o objetivo de apresentar a avaliadora do MEC, onde ela diz que está em processo de licitação, aquisição do transformador e dos outros equipamentos para resolver o problema da energia elétrica.